Eu estava assim, não totalmente dedicado ao processo, aí quando eu falei, vou entrar nisso daí, foi mais ou menos em fevereiro. E aí, como eu tinha um processo, uma planilha bem definida, tudo o que eu tinha que fazer, os simulados, tudo certinho, e isso me ajudou bastante em utilizar bem meu tempo, planejar bem para o que eu queria, e aí eu fiz a prova no dia, sei lá, no primeiro dia de junho. Então, foi de fevereiro a junho, foi bastante dedicado ao GMAT, e depois eu fiquei focado nos applications. No setembro, mais ou menos, eu visitei as escolas, não recomendo visitar nesse período, porque as escolas ainda estão fechadas, mas muitas estão fechadas, eu recomendo você ir em outubro, que já está tudo funcionando. Aí, de metro até no meio do ano, visitas, e depois seriam os applications. E para os applications, eu vejo o seguinte, é muito importante você ter histórias para contar. Se você não tiver histórias para contar, é muito difícil você convencer as escolas americanas, dado que o processo é bastante diferente, de convencê-los de que você é uma pessoa interessante para eles. Então, na minha vida inteira, eu tentei fazer um pouco, coisas um pouco fora do tradicional da escola. Então, na UFMG, eu era um dos representantes de CENTE, eu trabalhei na empresa Júnior, eu estava envolvido em outras atividades, eu queria fazer parte de outras atividades, e isso é bastante bem visto nas universidades americanas. Também, na Embraer, eu participei de algumas coisas, alguns trabalhos voluntários, em dois anos distintos, eu trabalhei no, chama Be Entrepreneur, da Junior Achievement, que é mini-empresa, em português seria mini-empresa, que eles chamam aqui. É um trabalho fantástico em que você apresenta, ajuda adolescentes a criar uma empresa de verdade, de verdade, eles vendem um produto, recebem, vendem ações, depois pagam os investidores de volta. Então, esse processo de fazer coisas além, eu acho que é fundamental. Mas isso você não vai fazer durante o DMAT, visitas, negócios, isso tem que ser de antes. Sabe? Então, se você está querendo estudar em uma escola americana, uma escola de alto nível no mundo e quer mudar o mundo, mas se você não está mudando ainda, é difícil você convencê-los de que você vai, daqui pra frente, fazer coisas além, certo? Eu acho que é importante você já pensar nisso daí antes, sempre, não parar. Escrever as essays é um trabalho de introspecção muito forte. E foi muito interessante porque as escolas que eu visitei, que eu vi que não tinha muito fit, eu já via durante o application que eu não conseguia responder as perguntas da maneira que eu acho que eles gostariam. Assim, não estava legal, não era o tipo de pergunta que eu me sentia confortável em responder. e aí, no fim das contas, você precisa ser você mesmo. Não adianta você tentar ser uma pessoa diferente do que você é, porque isso vai aparecer de alguma forma, em algum momento. E se não aparecer em algum momento, antes, vai aparecer durante ou depois o MBA. Então, eu diria que tente ser você mesmo. Escreva algo que não seja, não tente ser artístico, tenta ser objetivo. Muitas vezes a gente tem um problema de ser extremamente objetivo, como os americanos são. Eu acho que isso é muito importante, seja objetivo, claro, direto ao ponto, que isso só vai te ajudar. E aí, no fim das contas, eu vou te ajudar.